ZYX quatro quatro três, canal duzentos, operando e modulando em oitenta e sete vírgula nove megahertz estéreo. Rádio Liberdade FM, uma emissora da Associação Comunitária Cidade, com estúdio e transmissor localizados a rua Onofra Moreno Andrade cinquenta e quatro, bairro Jardim Grimville, Três Pontas, sul de Minas Gerais. Informações de interesse comunitário das entidades jurídicas associadas ou apoio cultural da Rádio Liberdade FM.